Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael voltando aí com o Detonado Drive 2, beleza galera? Lembrando vocês que os detonados são feitos ao vivo, mas depois vão ser editados e colocados como os demais detonados do canal, na playlist do canal. No copse. Use as leis para te levar. Plante a C4. O problema não é perder ela, cara. Eu acho que em certas situações que você perde ela é pior, se tiver duas te seguindo você pelo menos mantém o controle, tá ligado? Deixa eu calcular que eu tenho que ir. Eu tô? Ah tá. Pegar direita e direita. Nossa, o jogo deu um fio. Caraca, a polícia fez um pouco melhor do que eu, mano. Como assim? Caraca, bate em mim, mano. Caraca, bate em mim, mano. Danadinha essa polícia, mano! Fala sua puta! Não freia não, tranca-rua! Ah filha da puta! Vou carregar essa arma! Vai, 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 sai da terra! Eu não sou de nariz coçando, porra! A gente tá coçando! Ai, caralho! É hora de dar a gente coçar, velho! Ainda bem que não foi a bunda, né? Se fosse a bunda, seria pior! Tem que ter alguma entrada aqui, mano! Ai, porra! Gira! Sai do carro, mano! Rapidão, rapidão que tem C4 na parada! Abre aí a portiola! Ai, caralho! Por dentro! Vai, caralho! Olha o que eu tenho que fazer aqui, mano! O que eu tenho que fazer aqui, mano? Tô ligado? Ah, tem que botar um monte! Meu Deus, sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Vai, caralho! Meu carro! Ah, explosão galá... Explosão galáctica! Vejam a imagem das estrelas despedaçadas! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Tchau, tchau. Tchau, tchau. He can do what he likes, dead man. I'm coming for Lenny. He can do what he likes. Where's Lenny? I got Chicago and Vegas falling around my ears. You better not be wasting my time. He's here. They keep bumping him around town. Vasquez has watched the... Vasquez has watched the docks and the airport every day till today. The day you arrive, it's like he just let you walk in. You want to explain that to me? Just fine, Lenny. I'll deal with Vasquez. Learn some manners, or your head's gonna be leaking, not shake. Adivinha onde nós estamos, galera? Finalmente, Rio de Janeiro, mulher pelada, carnaval, funk, assalto, Lula, Dilma. Ah, não. No jogo não tem essa fada, não. Rio de Janeiro, galera. Finalmente. We got a word Vasquez and scropped his cars. Wreck them before they separate. We got a word Vasquez and scropped his car. Now we got a word Vasquez and scropped his car. We got a word Vasquez and scropped his car. Wreck them before they separate. I don't remember what the car is the most fast. The game is so fast, man. What do you want to go here, man? Go, 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 go. Primeira direita. Segui essa favelinha aí. Reto, reto. Rio de Janeiro. Terra do... O que tem de bom no Rio de Janeiro mesmo? Eu moro aqui, nem eu sei. É, de Janeiro, tem funk. Tem mulher, tem funk. Tem alguma coisa de bom aí. A música até que é boa. Calma aí, calma aí. Bateu a dúvida, pode ter que ir. Porra, filhado. Porra, mano. A parte mais engraçada é quando aparecer o carro da polícia. Aí todo mundo vai rir. Nossa, tá rápido, mano. Parece que a cidade do Rio de Janeiro é mais rápida. O que é isso, Max? Você chegou no Rio de Janeiro, olha o fico. Ah, tá usando macete. Ah, não é possível. O único DR jogar pra zerar ao vivo. Ah, não existe isso. Não, não. Tem uma coisa errada. Esse aí é a máquina que tá jogando. Não é possível. Pô, gata, ainda onde esse cara, mano? Parece que ele tá se mexendo. Pô, gata, ainda onde esse cara está se mexendo, mano. Ah, viado! Viado! O cara me estabilizou, mano. Não deu bom, mas ele ia dar, né? É aqui o bagulho. Ah, pega um caminhão. Um ônibus. Caramba, velho. Tem que parar os piscos. Ónibus. Pegar. Caramba. Pegar a primeira esquerda, direita, direita. Esquerda. Direita. Direita. Aí. Ah, mano. Eu sigo pra dirigir o ônibus, mano. Mito toda hora. Tô indo certo, mano. A vez bateu uma dúvida. Tô, tô indo certo. Mas lá na frente tu vai ter direita. Ter direita, direita. Não, não. Direita, esquerda. Meira. Que legal. Ir montamente. Principalmente. Cidade limpa do jogo. O engenheiro tá limpinho, mano. Não teve nenhum papel na rua. Ah, que ideia que fosse assim. É aqui que eu tenho que entrar. Ah, mano. Vou entrar na favela? Vou perder meu ônibus, mano. Ô, seu viado. Ah, vou perder meu ônibus, mano. Não tô até vendo. Tá à frente, retardado. Ih, tô subindo o morro, mano. Galera, não me pergunte que lugar esse viro. Eu não sei. Você que tá entrando na favela? Nossa, mano. Tô tentando na conta-mão? Ih, caramba. Primeira pessoa que é melhor. Ah, tô dentro da favela com um ônibus, mano. Oh, chapéu. Ah, cachorro. Respeita um ônibus. Ele não respeita nenhum ônibus, mano. Tô dentro da favela, mano. Tô dentro da favela, mano. Caraca, eu sou bichão mesmo, hein. Destruí-se no carro e tem que voltar da favela ainda. Fui lá na favela, destruí-se o carro e tô saindo. Encantando o pneu. Deixa eu ver aqui o mapa. Para, não me perder. Eu estou... É, eu tô incerto. Eu tenho que... Só que aqui a rota já é diferente. Eu tenho que pegar... Primeira à direita. Não, primeira à esquerda. Primeira, segunda à direita. Cara, tem polícia, velho. Ah, mano. Passar por cima. Tô nem aí. Ah, não é polícia, não. Você quer a polícia? Caraca, tá tentando andar pra não andar, mano. Vai, entra na veia do ônibus, otário. Vai, otário. Nossa, tirou muito sangue meu, mano. Deixa eu ver aqui. Tá meio esquerda. Tá meio esquerda. Pô, os caras vão acompanhando, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vai cagar no mapa. Respeito ao ônibus, porra. Agora eu tô meio impedido, mano. Ah, tá certo. Vem de frente, vem de frente, então. Vem, vem de frente. Toma! Sou otário! Sou lixoso! Meu sangue tá baixo pra caramba, né, mano? Os caras vão acabar me derrubando. Aí pega a primeira... Primeira... Direita. Ah, mano, tu vai acabar me matando, seu retardado! Ah, mano, eu fui! Vai, porra, sai do carro. Sai do carro, caramba! Saiu. Cadê a porra de um veículo, mano? O que tu precisa? Me dá o veículo, porra! Me dá, me dá, me dá, me dá! Me dá, me dá! Mano, me dá esse veículo, mano. Perdeu, perdeu. Sou americano. Sou americano, mano. Sou americano, parceiro. Chora mais. Mano, tem que dar. Tem que dar! Estamos ao vivo! Não podemos decepcionar o público, parceiro! Não podemos decepcionar o público! Tem que dar bom, mano! Tem que dar bom, porra! O que aconteceu ali, fi? Mano, me diz o que aconteceu. Eu não entendi. Mano, tem que dar. Tem que dar bom. Vai, 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 vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. É onde? É onde? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, caralho! Ah, mito de novo, né, mano? Mano, vou parar de jogar isso aqui, cara. Na moral. Não, vou parar, mano. Vou parar, vou parar. Vou parar porque... Mitando assim, mano... Eu nunca mais vou ter hater, velho. Eu quero o meu hater de volta. Não, 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 vou parar, mano. Vou parar, mano. Vou parar, entendeu? Ao vivo, assim, fazendo essas metagens aí, mano. Vou parar, galera. Vou parar. Galera, vou fechar o canal. Parou. Vou jogar mais não. Vou jogar mais não. Vou virar um cara normal. Entendeu? Eu tô fazendo muito inimigo jogando assim. Entendeu? Os caras me ligam pra falar merda, mano. Vou deletar aqui o cego, galera. Parei, parei. Onde ele tem o cego. Acabou. Mentira. Soação, né? Aí, Toquinha. Aí, Toquinha é maior safado. Vai jogar drive também, Toquinha? É o bichinho cachorro, velho. Nossa, já passou de uma hora, mano. Vocês nem pra avisar, né? Tá vendo? Só o mitando aqui. Vou botar o nome aqui. MDSM aqui, ó. Sabe o que o cara vai falar? Vai falar assim, ah, ele tá jogando na conta de outra pessoa aí, ó. Ele nem é o Mac, mano. O nome verdadeiro dele é Maicon. Então, esse Maicon aí não existe. Então, eu vou botar Maicon aqui. Pro jeito ele chorar mais ainda. Vou botar a QMID aqui, ó. Maicon. Pra ter chorinho, pra ter chorinho. Se é que cabe MDSM, M. Pronto, MDSM. Se é que cabe MDSM. Vai, porra, salva. Não pode. Não pode. Tem muita letra. O mic, então. Vai ficar bonito. Né? Ficou bonito? E aí, gostaram aí? Gostaram da primeira missão do Rio já fazendo bonito? Galerinha, vou fechar por aqui, belezinha. Tá? Mas não fiquem tristes, correto? Que o detonado vai continuar. Então, vão lá na playlist do canal. Deem aquela checada lá. Vê o que tem de novo lá. Belezinha? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Sempre aí, ó. Mito Mac, né? Valeu, galera. Muito obrigado pela participação aí. Da galera que assiste a live aí. Porra, é um prazer jogar, né? Trocando ideia com você, belezinha? Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valô. Pus. Tchau, tchau, tchau.